Olha a nossa artilharia aérea chegando aí, gente! Ok, mensagem recebida, começando a ataque. Baze, tô sendo atacado, por favor, mande reforço. Reforço, chegado. Atenção, Baze, localizei a arma, permissão para atacar. Ok, começa o ataque, necessariamente. Tô sendo atacado, por favor, Baze, mande reforço. Reforço, seguindo. Atenção, Baze, tô sendo atacado, tô sendo atacado. Reforço, reforço. Baze, por favor, permissão para atacar. Permissão, concedida, começando a ataque. Baze, tô sendo atacado, por favor. Atenção, Baze, tô sendo atacado, por favor, mande reforço. Reforço, chegado. Atenção, Baze, tô sendo atacado. Atenção, Baze, tô sendo atacado. É fácil, é fácil, chegado. É fácil, é fácil, é fácil. Transcrição e Legendas Pedro Negri